Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Desvendado Desbravadores do Desconhecido, o canal onde exploramos os mistérios mais intrigantes da ufologia mundial. Hoje, estamos prestes a revelar uma descoberta eletrizante. Os mais recentes exames de tomografia e raio-x das famosas múmias tridáctilas de Nazca estão apontando para uma evidência surpreendente. Elas podem ser seres biológicos reais. Isso mesmo, pessoal, o que muitos acreditavam ser uma farsa pode estar mais próximo da verdade do que jamais imaginamos. Meus amigos, preparem-se para uma jornada emocionante enquanto adentramos o mundo desconhecido das múmias tridáctilas de Nazca. Vamos mergulhar nos detalhes desses novos exames de tomografia e raio-x, que estão revelando uma perspectiva totalmente nova sobre essas criaturas misteriosas. Preparem-se para ficar de queixo caído. As múmias tridáctilas de Nazca têm sido motivo de intensos debates na comunidade científica e na comunidade ufológica. Enquanto alguns alegam que são fraudes elaboradas, outros estão convencidos de que elas são evidências de vida extraterrestre. Mas, pessoal, agora temos novas provas que vão além de qualquer dúvida razoável. Foram realizados exames de tomografia e raio-x detalhados nas múmias tridáctilas de Nazca. Esses exames forneceram uma visão interna inédita desses seres misteriosos. Vamos analisar cada detalhe dessas novas descobertas incríveis juntos. Os resultados desses novos exames estão deixando os especialistas de queixo caído. Eles encontraram evidências de estruturas internas que são consistentes com a anatomia de seres biológicos reais, incluindo um esqueleto único, não montado e partes complexas. Isso significa que as múmias tridáctilas de Nazca podem ter sido seres vivos. Essa descoberta nos leva a pensar. Estamos à beira de uma nova era da ufologia? Será que estamos finalmente prestes a obter respostas concretas sobre a existência de vida extraterrestre? Os especialistas estão animados com a possibilidade. Deixe sua opinião nos comentários abaixo do vídeo para que juntos possamos analisar este caso intrigante. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com outros entusiastas da ufologia. Até a próxima jornada desbravador do desconhecido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho